Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. O governador Luiz Fernando Pesão chegou por volta das 4 horas da tarde no batalhão prisional da Polícia Militar, que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele está em uma sala do estado maior. Pesão não foi levado para o presídio de Bangu 8, como acontece com os outros presos da Lava Jato, porque ele é governador do estado em exercício e por isso tem direito a essa prisão especial. A prisão preventiva de Pesão, aquela que não tem prazo para terminar, foi decretada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer. Ele atendeu a um pedido feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, que manifestou a preocupação de que Pesão continuava coordenando o esquema de corrupção que foi montado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Outras seis pessoas foram presas na operação de hoje e duas estão foragidas. Luiz Fernando Pesão foi surpreendido pela Polícia Federal logo no início da manhã. Veja na reportagem. O governador Luiz Fernando Pesão estava no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do estado, quando foi preso às seis horas da manhã. Ele foi levado para a superintendência da Polícia Federal, onde prestou o depoimento. No local, manifestantes comemoravam a prisão, que foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido veio da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. A declaração em apoio à Lava Jato foi dada hoje, após uma cerimônia na Vila Militar, no Rio de Janeiro. A solenidade diplomou oficiais do Exército Brasileiro que atingiram o posto de capitão. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou do evento e reafirmou o compromisso de combate à corrupção. Parabéns à Lava Jato. O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça, com todos os meios, inclusive com a AFI, para combater a corrupção. O dia do presidente eleito também foi marcado por um encontro pela manhã com o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Bolton. Eles se reuniram por cerca de uma hora na casa de Bolsonaro. Após deixar o local, o assessor do presidente americano postou nas redes sociais que a reunião foi produtiva e convidou Bolsonaro para um encontro com Donald Trump. O presidente eleito disse que a próxima viagem que fará para fora do país no ano que vem será para a América do Sul. Três países estão no roteiro, Argentina, Paraguai e Chile. O próximo destino será para os Estados Unidos. Bolsonaro também confirmou a intenção de encaminhar para o Congresso uma nova proposta de reforma da Previdência. Segundo ele, menos agressiva para o trabalhador do que a que está sendo discutida atualmente. Uma outra novidade é a possibilidade de criação de um novo ministério. Uma reclamação, vamos assim dizer, da bancada feminina na Câmara e ter um ministério voltado para a família, para direitos humanos e para a mulher. Existe essa possibilidade. O super ministério une pelo menos três das atuais pastas, fazenda, planejamento e desenvolvimento, indústria e comércio exterior. E por isso esse super ministério vai ter seis secretarias especiais. Esse foi o anúncio feito hoje aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, que é a sede desse governo de transição. Uma das secretarias já tinha sido ocupada, já tinha sido anunciada, o ocupante dessa secretaria já foi anunciado na semana passada, o empresário Salim Matar. Outros dois nomes foram definidos e divulgados hoje. E outros três nomes ainda não foram divulgados. Veja aí como fica a estrutura, portanto, do super ministério da economia. O ministro da economia, Paulo Guedes, confirmou que a pasta vai ter seis secretarias especiais. Os economistas Marcos Sintra e Marcos Troirro foram anunciados hoje. Troirro vai ser o secretário de comércio exterior e assuntos internacionais. Diplomata, ele tem graduação em economia e ciência política e doutorado em sociologia das relações internacionais. Vai ter ainda dois nomes subordinados a ele, um na Suíça e outro na China, com o objetivo de intensificar o comércio exterior. Já Marcos Sintra vai ser o secretário da Previdência e da Receita Federal. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br